Maxi Ruby Ruby Max Maxi Ruby Ruby Max Maxi Ruby Ruby e o seu irmãozinho Max Maxi Ruby O dente perdido de Ruby Toma, Max. A vovó fez um pra você também Espera um pouco Essa não! O meu dente sumiu Como isso aconteceu? Ele estava aqui, Max, e agora ele sumiu Olha só, Max Está vendo? Ele sumiu Bolinho! Max, se eu não achar meu dente, não vou poder deixá-lo debaixo do travesseiro pra fada dos dentes Tenho que achá-lo e preciso da sua ajuda Temos que voltar no tempo Isso quer dizer que temos que pensar em tudo que eu fiz e voltar em cada lugar que estive Vamos ver Aham! Vem comigo Hoje eu toquei piano E um e dois E depois eu fui até a porta da frente quando a vovó chegou com os bolinhos crocantes de castanha e coco Certo, Max? Certo, Max? Bolinho! Então, por que você não vai lá na porta enquanto eu olho aqui perto do piano? Obrigada, Max Max Eu estou vendo você Bolinho? Anda logo, Max Nós temos que encontrar meu dente Bolinho! Nada aqui Alguma novidade, Max? O que foi, Max? Bolinho? Assim que a gente achar o meu dente Você olha ali Vou tentar me lembrar do que fiz antes de tocar piano Talvez meu dente perdido tenha caído aqui Bolinho! Bolinho! Max, você é tão bobinho Nós temos que encontrar o meu dente antes mesmo de pensarmos em comer o bolinho Quer me ajudar a encontrar o meu dente, não quer, Max? Vamos deixar o bolinho na mesa até nós resolvermos esse mistério Max, pode brincar com a lagosta depois que encontrarmos meu dente, por favor? Acho que deve estar lá em cima Já procuramos em todo canto aqui embaixo Eu me lembro que eu estava no meu quarto antes de ler o meu livro do coelhinho escoteiro Oi, Shirley e caixinhos Sabe onde foi parar o meu dente? Acho que estamos sozinhos Deixa eu ver o que foi que eu fiz antes de ir lá pra baixo Eu me lembro que eu escovei meu cabelo nesse lugar Não está aqui Encontrou o Max Eu não sei como o dente iria parar debaixo da cama Mas obrigada assim mesmo Eu vou ver no banheiro, está bem, Max? Max? Opa! Bolinho! Perdeu alguma coisa, Max? Achei que você queria me ajudar a encontrar meu dente Bolinho! Eu sei, eu também quero o bolinho crocante de castanha e coco, Max E nós vamos comer nosso bolinho assim que encontrarmos o meu dente Pronto! Estão guardadinhos aqui Antes de trocarmos de roupa, escovamos os dentes aqui Lembra, Max? Talvez tenha caído aqui dentro Não Vrum! Vrum vrum! Max, nós temos que... Ai! Max! Essa não! Ele vai bater no... Bolinho! Bolinho! Max! Falei que não podemos comer o bolinho crocante de castanha e coco Até nós encontrarmos... Ah! Meu dente! Ele deve ter caído quando eu mordi meu... Bolinho! Obrigada, Max Ruby marca um gol Chuta, Luiz! Vai, Luiz! Vai! Agarrou muito bem, Roger Que defesa! Defendeu o gol três vezes seguidas Aham Nossa! É a sua vez, Ruby Obrigada Vai, Ruby! Me leve a desse o líder Perigo, perigo Perigo, perigo Temos que voltar para a nave Eu sou um robô Eu sou um robô Vai, Ruby! Ruby, chuta! Está bem Eu vou chutar Ah! Ai! Que barulho é esse? Ah, é um Max Robôs Não tem problema você brincar com seus robôs, Max Mas dá para fazer um pouco mais de silêncio, por favor? Fica difícil me concentrar com todo esse barulho Tudo bem, Max? Obrigada, Max Está pronto, Ruby? Estou sim, Roger Me leve até o seu líder Olha só, ele está bem ali Robôs! Tenta de novo A Ruby é a nossa coelhinha jogadora do bem Se ela não conseguir, não tem mais para ninguém Vai, Ruby! Olha só, Roger Você nem vai ver essa bola agora Me leve até o seu líder Ai, não Me leve até o seu líder Max Alerta vermelho! Alerta vermelho! Ataque! Perigo, perigo! Temos que voltar para a nave Eu sou o robô Eu sou o robô Robô? Robô! Robô! Está procurando isso? Me leve até o seu líder Robô! Max, você tem que deixar seus robôs fora do campo de futebol Eu quero marcar um gol no Roger E ele é um goleiro muito bom Eu só preciso marcar um gol, está bem? Obrigada, Max Me leve até o seu líder Está pronta, Ruby? Estou sim, Roger Ela é fofa! É inteligente! Ela é fequente! Então, vai, Ruby! Então, vamos lá, Bolinha Você sabe onde tem que entrar Me leve até o seu líder Bela jogada, Ruby Obrigada Perigo, perigo Temos que voltar por o nove Me leve até o seu líder Ruby Você está bem? Estou, Louise Eu estou bem Ah, Max Robôs? Robôs! Eu sou um robô Eu sou um robô Eu sou um robô Eu sei que gosta dos seus robôs, Max Mas, por favor, brinque com eles ali Me leve até o seu líder Perigo, perigo Alerta vermelho! Alerta vermelho! Alerta vermelho! Eu sou um robô É a sua vez, Louise Pode ir mais uma vez, Ruby Você não teve uma chance boa de verdade Ah, obrigada, Louise Ruby, Ruby, você é esperta Chuta a bola e é gol na certa Vai, Ruby! Está pronto, Roger? Aham Milagre até o líder Vai, Ruby! Perigo, perigo Temos que voltar para a nave Ah, Ruby, é demais! Eu sou um robô Eu sou um robô Bela jogada, Ruby Obrigada Alerta vermelho! Alerta vermelho! Ataque! Alerta vermelho! Alerta vermelho! Ataque! Viva! Eu fiz um gol! Viva, Ruby! Aham Viva! Isso foi demais, Ruby Como é que você fez? Bom Eu tive uma ajudinha dos robôs O castelo de aranha da Ruby O dia está perfeito para a praia Com certeza está Eu adoro ficar com os pés na água Ela é tão refrescante E a areia faz cócegas nos meus pés Água! Espera, Max Sabe o que nós poderíamos fazer, Max? Construir um lindo castelo de areia Aham Água! Primeiro vamos construir um lindo castelo de areia Depois entramos na água Está bem, Max? Max! Vamos fazer nosso castelo de areia bem aqui Está bem? Vai ser igualzinho a um castelo de verdade Com torres e bandeiras e muito mais Primeiro juntamos a areia para a parte principal da muralha do castelo Ainda não está muito parecido Mas espere só para ver Pronto O que um castelo de verdade teria? Água! Está bem, Max Vamos na água daqui a pouco Mas antes você tem que me ajudar a fazer nosso castelo Max! Está fazendo buracos na muralha do castelo Vamos ter que cobrir todos eles Espere um pouco Esses buracos estão parecendo janelas Iguais as de um castelo de verdade Boa ideia, Max Água! Nós ainda não terminamos, Max Aqui Por que não procura alguma coisa para o castelo? Talvez encontre umas conchinhas bonitas Você nunca sabe o que vai encontrar na praia Por isso fique sempre atento Se eu fosse um peixinho Deixa eu ver se eu lembro E soubesse nadar Ah, o resto eu me esqueci Olá, Peninha Temos que ter muito cuidado Quando fazemos a torre do castelo de areia Senão ela não para em pé Com cuidado Com cuidado Isso Agora o nosso castelo de areia tem uma muralha Uma torre e janelas Do que mais um castelo precisa? Olá, de novo Ah, essa Peninha pode ser uma bandeira Olha o que eu achei, Max Uma bandeira para o castelo Temos uma torre pequena E a torre principal Achou as conchinhas bonitas para o castelo, Max? Eca! Max Era para você trazer conchinhas E não algas marinhas Ah, essas algas até se parecem com arbustos Iguais aos que teriam em um castelo Pronto Agora temos as muralhas, a torre, as janelas, a bandeira e os arbustos Obrigada, Max O que mais um castelo de verdade teria? Água Nós vamos poder entrar na água, Max, assim que terminarmos o nosso castelo Eu sei do que mais precisamos Um portão Todo castelo tem um portão Por que você não procura conchinhas de novo enquanto eu faço o portão? Veio procurar mais tesouros na praia, Max Agora reis, rainhas e princesas podem entrar e sair Esse pedaço de madeira vai dar uma ponte levadiça perfeita Vamos colocá-la bem aqui na frente do portão Pronto Agora temos uma ponte levadiça igual a de um castelo de verdade Obrigada, Max Mas ele ainda precisa de... Água Nosso castelo está quase pronto, Max E assim que terminarmos ele, podemos ir brincar na água Agora eu vou procurar algumas conchinhas na praia Vigie o castelo até eu voltar, está bem, Max? Não deixe nada acontecer com ele Devem ter algumas conchinhas lindas por aqui Oh, veja só o estado em que fiquei A maré está subindo e meu vestido ficou todo molhado É verdade, vovó, as ondas apagaram minhas pegadas Ah, não! O nosso castelo! As ondas vão destruí-lo! Max! O castelo! Ah! Max? Obrigada, Max Ora, vejam só isso Parece mesmo um castelo de verdade Ele tem muralhas Uma torre Janelas Uma bandeira Arbustos E um portão com uma ponte levadiça Ele até tem um fosso cheio de... Água! Água! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto